Você sabe o que é trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo ao de escravo? O crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo está definido no artigo 149 do Código Penal e pode se dar submetendo a pessoa a trabalho forçado ou a jornada exaustiva ou sujeitando a pessoa também à condição degradante de trabalho ou a servidão por dívida. E, como auditor fiscal do trabalho, que já coordenou uma das equipes do Grupo Móvel, resgatando centenas de trabalhadores de norte a sul, além de já ter chefiado a própria divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo que coordena as ações do Grupo Móvel, pude, aprendendo com os colegas que me antecederam e ajudando os colegas que me sucederam, dar uma pequena contribuição para estes 25 anos de luta contra a escravidão moderna. Cabe destacar que o governo brasileiro, em 1995, ao criar o Grupo Móvel, reconheceu a existência do trabalho escravo em nosso território, mas não se furtou o dever de combatê-lo, tornando-se, com as ações deste grupo, um exemplo para o mundo no combate ao trabalho escravo, o que já foi, inclusive, objeto de reconhecimento pela própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o combate ao trabalho escravo, deixe aqui um convite para uma live que realizaremos no YouTube e que tentaremos transportar você, sem sair de casa, para dentro de uma ação do Grupo Móvel, com imagens do início ao fim de algumas ações reais que realizamos. Não se esqueça, braço forte, mão amiga, sou eu, o Capitão Araújo Lima. Obrigado.